Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Echeveria Dionísios. A origem dela é doméstico, cultiva-se ao sol com muita luminosidade, 4 horas de sol no mínimo, sol da manhã no verão, a tarde é muito forte. Elas dão flores na primavera, rosa, vermelho e laranja, a rega é normal de suculenta, quando o substrato estiver totalmente seco, a dormência é no inverno, e no inverno também suspenda a rega, a propagação é por folha, semente e estaca. É mais fácil por folha, é só destacar uma folhinha, deitar no substrato e ter paciência de esperar um novo brotinho. Aqui ela está me saindo um brotinho ali, né? Olha que linda! Então, meus amores, ela tem mais ou menos uns 10 centímetros, essa minha eu adquirei em novembro de 2019, paguei 40 reais nela. Ela é uma estivéria com folhas gordinhas, pintadinha de marrom, e também ela é muito linda, e a pontinha é bem fininha, parece espinhos, mas não é, não machuca. Ele pode dobrar e acabar quebrando, no caso dessa aqui. Olha, aqui está quebradinho, essa outra aqui também. Elas são pontiagudas. Olha, elas são pontiagudas. ela tem uma tonalidade verde, bem lindo, com várias nuances de verde. Ela é bem rígida, bem durinha. Eu já tenho ela há dois anos, e resolvi fazer este vídeo aqui, para vocês. A equeveria Dionísio, também pode ser chamada de equeveria Bá. Ela é um híbrido entre a equeveria Purpursorum e uma equeveria desconhecida. É da família das Crassuaceae. Ela é uma planta pequena e de crescimento lento, com rosetas compactas. Eu tenho aqui o outro exemplar dela, que é só um pouco mais pequena, em um vasinho menor. Olha que coisa mais linda. Olha. Ela é bem pequenininha, essa aqui. É mais pequena que a outra. As folhas são verdes, azeitona, profundo. Verde acinzentadas, ou verde branca, ou marrom avermelhado. Irregulares, pequenas manchas e bordas. A maioria das plantas, que você vê rotulada como Purpursorum, são, na verdade, a equeveria Dionysius. A Purpursorum é mais esbelta, tem um ápice mais pontudo, e a Dionysius. E a Dionysius é mais roliça. A maioria das espécies comuns de equeveria são suculentas. não são complicadas, não são complicadas, né, pessoal, para crescer, desde que você siga algumas regras básicas, né? Tome cuidado para não deitar, deixar a água repousar na roseta, pois pode causar podridão ou doenças rústicas que matam a planta. Além disso, remova as folhas mortas do fundo da planta. Na medida que ela cresce, essas folhas mortas são um refúgio para as pragas, e as equeverias são suscetíveis a insetos. Como em todas as suculentas, hábitos cuidadosos de regas e muita luz ajudam a garantir o sucesso. Por isso, só regue quando o solo estiver completamente seco. Replante conforme o necessário, de preferência na estação quente, entre a primavera e verão. Verifique se o solo está seco antes de replantar. Remova o vaso com cuidado. Derrube o solo antigo das raízes, certificando-se de remover qualquer raízes podres ou mortas no processo. Trate os cortes com canela em pó ou cola instantânea. A maioria das equeverias podem ser facilmente propagadas a partir de estacas de folhas, embora algumas sejam melhores a partir de sementes ou estacas de caule e folhas. como havia já falado para vocês. Então, meus amores, se vocês gostaram do vídeo, gostaria muito que vocês deixassem o joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo novas notificações dos novos vídeos que eu subir aqui no YouTube, certo? Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo e nunca se esqueçam, se amarmos uns aos outros, Deus habita em nós. Tchau, tchau!